Quando a gente está fazendo esse debate, traz muito a questão também da tecnologia. Ontem, os colegas que fizeram o debate aqui na outra comissão, né, Helena, mencionaram muito que nós temos ainda um espaço enorme para melhorar a produção, para gerar maior segurança, mesmo nas ocupações humanas, com a adoção de tecnologia. Obviamente, toda tecnologia, ela traz algum benefício e um risco. E isso é o que nós precisamos, né, aportar o melhor conhecimento para ter o balizamento e tomar as decisões. O seguinte, né, a nossa sociedade, ela precisa, né, criar instrumentos para também definir como deseja utilizar esse conhecimento. Mesmo no mundo acadêmico, né, Helena, os conflitos existem. Ontem, na comissão, isso ficou externado, quer dizer, não é porque eu sou um acadêmico, um pesquisador, que eu tenho a verdade absoluta e que o que eu digo é consenso mesmo no mundo acadêmico. E a sociedade tem que estar atenta a isso, tem que estar atenta, porque, em última análise, para as questões de política pública, as opções por esse conhecimento também precisam se pautar numa decisão da sociedade. E o conhecimento científico, como eu falei, ele tem que estar subsidiando essa decisão para que nós tenhamos o interesse público sendo resguardado, né, o maior interesse do público sendo resguardado e que, portanto, as decisões que atendam a esse interesse estejam subsidiadas naquele conhecimento, nas opções pelo conhecimento que nós entendemos que é o mais adequado para ir para o nosso momento e para o nosso interesse. O seguinte, para finalizar mesmo, né, é lembrar que a própria opção que a sociedade faz, né, sobre o uso do conhecimento, ela é tão importante quanto o conhecimento propriamente. Então, nós precisamos, e aí o próprio apoio ao avanço do conhecimento científico, né, para que nós possamos ter uma perspectiva de desenvolvimento mais sólido, né, um desenvolvimento mais genuíno. E aí também aquela questão que, invariavelmente, aporta nesse debate, né, que eu acho que nós precisamos superar. Não é porque nós tivemos nações hoje desenvolvidas, né, que seguiram outras referências do conhecimento científico, que criaram processos insustentáveis, mesmo que isso, em algum momento, tenha gerado alguma riqueza para essa nação, isso não pode ser utilizado como um argumento para dizer, não, outros erraram, nós temos o direito de errar também. Temos aqui aportar condições para que o nosso conhecimento se desenvolva, que nós tenhamos também a condição de gerar um conhecimento genuíno e que possa, então, balizar essas decisões da sociedade. O seguinte, e eu efetivamente encerro, né, trazendo aqui essa mensagem. Nós precisamos dar uma dimensão pública à ciência. Acho que no Brasil, e esse debate do Código, Helena, eu acho que também deixou muito patente isso, né, mas não tem, socialmente, não tem justificativa nenhuma, nós estávamos investindo, para ter uma academia isolada. E aí a questão de dar essa dimensão pública à ciência, né, fazer com que o conhecimento científico tenha canais também para fazer com que a sociedade possa se apoderar desse conhecimento, possa se utilizar desse conhecimento para sinalizar os caminhos que ela acha que são os melhores para o nosso modelo social, é essencial. E isso é um, na verdade, é uma via de mão dupla, né, nós temos que ter o apoio da academia buscando meios também e fazer com que a socialização desse conhecimento se amplie, e a sociedade também, né, criando canais, criando instrumentos para que se utilize de forma mais adequada desse conhecimento. Simplesmente estar gerando conhecimento para eu publicar, né, em papers escritos em inglês e que vão ser difundidos apenas no mundo restrito da comunidade acadêmica, é um desafio que a gente precisa também, enquanto academia, saber superar. Eu agradeço e ficamos sempre à disposição.